Música Música Vamos começar o vlogzinho aqui Vogueirinho Vogueirinho E aí galera, SkinCulture Vem na Argentina Acá estamos Muito frio Agora a gente vai pra Fucking Clothes É uma marca de roupa argentina Do Adrian Esposito Que é baterista do Team Reaper Homies do Judas Priest E ele Tá patrocinando a gente Com as roupas da gente E o Merchandise do SkinCulture E aí galera, a turnê pegando fogo começando a mil graus aqui É treta, é treta É pneu furado Ele tem uma tal Mas é E aí galera Então aqui é a Fucking Clothes A marca de roupa argentina Marca que patrocina as bandas de Som pesado E é isso aí, estamos aqui com o Adrian Tira Calendo é periçado E da reita está subindo Aquilo E da reita está subindo Aí a Bateu a mano Tira aí pra nós aí Tira aí pra nós aí Tira pra nós La pinça Olha que beleza Aqui a gente percebe Aqui a gente percebe Cara vamos levar um vinho Olha o preço das coisas velho Tudo 40 Tem tudo diferente mano Eu não sei quanto que vale Fala galera, bom dia Estamos aqui Nas ruas de Buenos Aires Salve Yeah Oi Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tira uma foto aqui Vamos Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai são tremendo Que filme que você vai assistir ali? Como é o culo Tira aí Ah entendi E essa também O que isso significa? Está na frente Sim sim mas É tipo Tipo fazendo merda Ah Nada a ver Aí galera Tá muito calor aqui Estamos aqui na praia de Baracabana da Argentina E se liga no que o Gabriel falou que quer sentar Olha o tamanho Tô fora mano Falou que ele gosta Não é É enorme Atravessando Tipo a Avenida Paulista né Uma vaga bonita Vamos lá Ela vai aqui ó Vai tentar pegar a bandeira Legal Bem legal a pista Temos um recado pra galera aí Onde iremos tocar? Vamos tocar na Pica Rock Pica Rock É pra você que gosta de uma Pica Rock Quem gosta de Pica é um lugar ideal pra ir Um lugar legal Pera é melhor Pelero ou Maradona? Maradona Não, não, não Maradona Fala aí galera Estamos aqui no Teatro Vá 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 Isso aqui é pra vocês que fala que o Metal está morto O Metal ainda não morreu Pelo menos na Argentina Olha quanta gente Tem que deixar Não foi pra você Um abraço Um abraço Vá Vá Vamos Vá 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 Aqui é Brasil, mano, atravessa no céu vermelho. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, porra. Olha lá. Pra disfarçar cigarro, velho. Todo lugar, todo mundo fuma, velho. Nossa. Boa tarde, senhor. Europa é assim também, não é? Pra caramba, nossa. Só no Brasil que a gente não fuma, cara. Vai, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro de aquel lado, e dois de aquel lado. De outro lado de la mesa. Acá vou e eu. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser. Para mais do que ela agente da. E aí, Juli! Fala galera! Acabamos vindo! Era uma entrevista aqui na rádio Vorterix É o programa de Alcaldas São 10 horas da noite? 10 horas da noite 10 horas da noite Exatamente Aí galera, como funciona uma rádio A rádio daqui da Argentina Vorterix Todos os sistemas de transmissão E aqui está o estúdio Que a gente acabou de gravar E aqui está o estúdio Que a gente acabou de gravar E aqui está o estúdio Que é o 1140409660 Com áudio De whatsapp E aqui A pergunta é a seguinte Qual é a formação original De discurso? Quantos dias há? Estamos aqui em Hard Rock Café Buenos Aires Hard Rock Curtiram sorrisinho Hoje podemos beber Um abraço Um abraço para... Lufre... A la vida de Brasil É Brasil! 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 Sim, boa hora! Tá com sério, tá pedindo, né, mano? É o Brasil! Pelé ou Maradona? Maradona! Pelé, Pelé, Pelé! Pelé! Pelé, pelo amor de Deus! Achamos aqui um lugarzinho que tem mais a ver com a nossa cara aí, ó. Cantinho brasileiro, galera comendo saladinha, ó o Chucky aí, ó. Fitness, até a Sofia tá experimentando aí, ó. E o seu Jorge no telão. O seu Jorge no telão? Tio Jorge. Só pra mostrar pra vocês aí, ó. Maravilha, ó. Estamos na rua aqui, ó. O prato de hoje é feijoada aí. Olha que legal, ó. Um friozinho, pra variar, porque aqui sempre frio. De 8 graus. Tô congelando. Tô congelando aqui, tá muito frio e ventando muito. Nossa Senhora! Um friozinho! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem sei como funciona o negócio aí. Vai que dá. Aí, sente a tarjeta. Os caras ficam zoando no metrô, cê é louco. Os caras ficam zoando no metrô, cê é louco. Lá, a outra pêla. A gente vai descendo aonde, tchau, que cê sabe? Onde vai deixar a foto? Onde vai deixar a foto? Nossa senhora. A última estação. Chega, chega, chega. Tô marocando. Não tem gorda nesta lugar aqui, mano? Tem sim. Tô vendo um aqui na minha frente. Tô vendo um na minha frente aqui, ó. Nós estamos aqui no metrô da Argentina, agora a gente está indo para a casa dos caras do Plan 4. Eu vou ganhar umas roupas aí da marca de roupa deles, chama 13 Vietas. Se o Pava 1 lá tem um churrasquinho básico aí para nós. Música Boa, Thiago! Yeah! Para você, obrigado! Muito obrigado! Não pode, não pode. O que? Roswell. Hã? E agora? Ah, check aí não. Hã? Marcado? Nossa! Subimos. Tá bem direto, hein rapaz? Ô Gabriel? Não! Hã? Vem que tá, como viu? Não passei para você? Não. Qual que é? Falou o número 52, né? Monroe 51. 3 Viejas, baterista do Plan 4, uma das maiores bandas aqui da Argentina. Um grande amigo. Já tocamos junto com o Soulfly já em outra ocasião. E estamos aqui agora, ele está presenteando a gente com algumas peças da marca dele. 3 Viejas. Meu, está uma marca fodida aqui. Bem legal da Argentina. Rapazes descarriados. Pelo metal! E aí galera, estamos aqui. Onde a gente está? Estação de trem. Primeira de Mangueira. Nota 10. Estação primeira, a gente vai de trem, gente. A gente é chique. A gente não é. Você está pensando o quê? É igual os trens da CPTM. Que beleza, hein? Vamos na plata, ganhar muitas platas. Vamos... Só que não. Só que não. Só que não, rapaz. Sim, pelo que não. Sim, pelo que não. Sim, pelo que não. O que é, tchê? Você falou? Olha lá, é reservado para mim, ó. Careca, barrigudo, a perninha. Só eu, mano. Aí ó. Reservado. É preciso de ouvir, mano. Como é que se dá a vergonha que se levanta hoje lá na cadeira? Perilha, tchê. Cor! Quatro. Uma, duas, três, quatro. Cheio em golfe. Babilônia! Minha Brasil, porra! Olha, galera. Estamos aí sabadão. Galpão. Olha lá. Não sei se verem como é. Galerinha gosta de chegar tarde aqui, né? Galerinha já faz, esquenta, já chega. Tá cedo aí. Eu acho que não vai pegar muito bem. Eu acho que não vai pegar muito de cima. Já tem uma galera. Chama, tá? É. É! Pizza já foi pro saco, olha. Pizza, pizza e ovo. Que delícia, olha. Pizza lariquinha. Uma bud pra começar bem o show. Saúde, saúde, saúde! Saúde! E olha. Comelo, comelo. Refrigerante e comelo. Pizza do check-in. E estava está! Coincido! Coincido! Cubbling! Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...